Estou aqui na minha plantação de batata doce e hoje eu vou tentar colher batata. Vamos ver se a gente consegue colher alguma coisa. Olha só o tamanho do pé que virou. Virou um pé enorme. E batata doce. Mas eu creio que isso aqui seja só rama. E agora a gente vai ver se tem alguma coisa para colher. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eita! E aí? Batata branca, né? Tchau! Aqui já soltou. olha aí pessoal minha cunhada puxou ali a raiz essa é batata branca, pode estar no chão, estou cansado porque realmente é um pezinho só que a gente plantou, mas dá trabalho, mostra aqui isso aí Neide para você não acabar, parece uma pata de faca, bonita um pezinho só que a gente plantou, criou toda essa ramagem, mas toda essa rama aqui não tem batata porque só é rama, a batata mesmo só está onde a gente plantou aqui na base mas uma batata que a gente plantou, uma só, olha o tanto de batata que a gente conseguiu colher 6 meses e aí e aí O que é isso que eu falava? E aí